No dia 10 de junho de 2017, a polícia foi chamada a uma casa após uma mulher encontrar os pais, a irmã e os sobrinhos sem sinais de vida. Embora a princípio parecesse que se tratava de um roubo que tinha dado errado, a verdade era bem outra. Infelizmente, aquele momento era o fim de uma das maiores brigas, de um dos maiores casos de guarda judicial daquela cidade, entre Mireia Agras e o marido dela, Leopoldo Olveira. A história por trás dessa família traz tantas dúvidas e incertezas que fica difícil saber quem de fato estava certo ou errado, mas o que podemos afirmar é que grandes erros foram cometidos e tudo poderia ter sido facilmente evitado. Suscita dúvida esse caso? Pode até ser que sim, mas nem tanto talvez. Quero saber a opinião de vocês depois no final do vídeo, tá bom? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Insólito. Pessoal, esse caso ele é muito carregado, complexo, cheio de detalhes. Assim, envolve uma família, crianças, uma acusação seríssima contra o pai. Tem ali a questão de que o cara era muito influente na cidade. Enfim, galera, muitos detalhes. Então eu vou pedir uma atenção extra aí pra vocês, pra gente poder fazer esse caso aqui, contar todos os detalhes juntos. Depois lá no final a gente bate o nosso martelo extra-oficial, tá? Pra chegar aqui na nossa conclusão. Combinados? É isso então, antes de prosseguir com o episódio de hoje, a nossa inscrita Bruna vai fazer, vai dar um recadinho aqui pra vocês e já já eu volto com o início da história. Se você quiser participar do Insólito também, é só enviar seu vídeo pra contato arroba o insólito.com.br. Combinados? É isso, já volto. Fala, abduzidas e abduzidas, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Bruna. Tô passando por aqui pra pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu like, se possível, deixar um comentário, nem que seja um emoji, e se tornar membro. Vamos lá, sem mais delongas, vamos aos fatos. Valeu! Mireia Graz Cortez nasceu em 1979, na cidade do México, no México. Ela era um dos três filhos do casal Rosa Maria Cortez e Henrique Agras Garcia. Mas embora ela tivesse mais dois irmãos, a Mireia era a única menina e desde os seus primeiros dias de vida, os seus pais voltaram ali completamente a vida deles pra ela, se dedicavam muito a ela. Era como se o casal sempre quisesse ter tido uma menina, sabe? A realização de um sonho e coisa e tal. Não, obviamente que os outros irmãos não tivessem ali os cuidados necessários, mas a Mireia era meio que mimada, sabe? O pai ali, o Henrique, gostava bastante dela, tinha vontade de fazer tudo que a menina queria, todos os desejos dela. Podemos dizer que ela era a filha preferida do casal, né? Há quem discorde disso, mas tem ali indícios. Mas vá bene. Em 1997, após concluir com honras o ensino médio, ela se matriculou na universidade mais renomada do país, a Universidade do Vale do México. E lá ela cursou marketing, concluindo o seu curso com grande destaque em 2001. Nesse mesmo ano, ela conseguiu um emprego na área de sua formação em uma empresa que fazia compra e venda de lingotes de ouro. E a Mireia, então, era muito boa nesse ramo. Então ela acabou montando a sua própria equipe de vendas, que foi um grande sucesso. E isso fez com que ela ganhasse bastante dinheiro e em pouco tempo ela conseguiu uma pequena fortuna, digamos. Esse ponto é importante porque a Mireia tinha lá condições, tá bom? Guardem isso. Em 2005, Mireia, com 26 anos de idade, conheceu o Leopoldo Ulvera Vilas, que era um advogado de muito prestígio da região. O Leopoldo vinha de uma família tradicional, em que nas últimas quatro gerações, todos os homens eram formados em direito. Então ele seguiu essa carreira, seguiu a tradição da família. Durante os seus estudos, ele foi muito apoiado e teve a ajuda de muitos dos seus familiares, que já tinham experiência na área. O que acabou, né, tornando o cara aí um dos melhores advogados da região. E ele acabou traçando uma carreira invejável e cheia de sucesso. Ele era especializado, galera, em direito mercantil de importação e também em comércio civil. Ao mesmo tempo, ele abriu uma empresa e se tornou, então, empresário que importava produtos da China. E que logo, essa atividade aí, lhe rendeu mais dinheiro ainda. Mas os dois, a Mireia e o Leopoldo, tinham personalidades muito distintas, digamos. A Mireia foi descrita como simpática, extrovertida e encantadora, que iluminava ali o ambiente onde ela estava. Já o Leopoldo foi descrito como uma pessoa introvertida, muito reservado e que não compartilhava muitas informações sobre seus negócios, nem com os amigos. Porém, ele se mostrou ser muito educado, gentil e cavalheiro, o que foi o suficiente para conquistar o coração da Mireia. O relacionamento deles, então, evoluiu muito rápido e, segundo as fontes do caso, cerca de oito meses depois, no final de 2005, os dois se uniram em matrimônio. A Mireia e o Leopoldo, então, eram financeiramente independentes, como nós vimos, não é? Cada um deles possuía uma quantia considerável de dinheiro, logo, tinham uma vida boa, estável e eram recém-casados e eles não precisavam um do outro, financeiramente falando. E para a maioria das pessoas, isso significava, então, um felizes para sempre, não é mesmo? Mas, me diz aí, escreve nos comentários qual é o nome desse canal. Pois é, por algum motivo, alguns sugerem, fazendo um parêntese aqui, que por ela ter se afastado dos mimos dos pais, A Mireia acabou se tornando uma pessoa depressiva e passou por várias complicações emocionais logo nos primeiros meses de casada. Porém, ela não procurou ajuda médica para tratar adequadamente esses problemas aí e foi tentando meio que levar a vida dessa maneira. Em 2016, então, ela chegou ao fundo do poço, a ponto de até tentar contra sua própria existência pela primeira vez. Não fica muito claro como ela fez isso, como ela teria feito isso, mas é dito que ela foi socorrida a tempo e pôde ser salva. Depois disso, o Leopoldo passou a se dedicar ainda mais à sua esposa, lhe dando atenção, carinho e apoio. E junto com a família dela, a Mireia, então, conseguiu se reerguer e voltar a ser uma jovem feliz, animada e grata a Deus. Pela vida que ela tinha e tudo mais, não é? E ela não teve mais essas crises depressivas aí que foram descritas nas fontes. A felicidade cresceu mais ainda e no ano seguinte, 2007, o casal realizou então o sonho que eles tinham, que era de se tornarem pais. Assim, veio o primeiro filho deles, Emiliano. A chegada do menino foi algo extasiante para toda a família que acompanhava feliz toda a evolução e o crescimento do Emiliano, que era muito esperto, animado e comunicativo. Os pais de Mireia, os avós maternos, não é? A Rosa e o Henrique, se tornaram ainda mais apegados à filha e também ao neto e toda a vida deles girava em torno disso. No final de 2010, Mireia descobriu que estava grávida novamente e dessa vez a gravidez era de gêmeos, gêmeas no caso. Nesse mesmo período, Emiliano, que já estava com 3 anos de idade, passou a ter problemas para, como é descrito aí, controlar o esfíncter. Ou seja, ele meio que passou a fazer suas necessidades nas roupas, em qualquer lugar, em qualquer hora. Ele também passou a se negar a comer. Ele tinha problemas para conseguir dormir e, quando ele finalmente caía no sono, ele acordava de madrugada gritando e chorando devido ao pesadelo que ele estava tendo. Diante disso, ele passou a ficar ainda mais próximo da mãe, que era a única pessoa que ele se sentia seguro e à vontade diante do que estava passando. Registrem esse ponto também. Mireia, ao mesmo tempo, por algum motivo que era desconhecido até então, o Emiliano, que era muito apegado ao pai, Leopoldo, passou a negar que ele até mesmo o abraçasse ou chegasse perto dele. Como se estivesse com medo do pai. É, Mireia então ficou apreensiva com todos os problemas que o filho estava passando, não é? Então, ela decidiu procurar ajuda profissional no início de 2011. Ela então levou o garoto a um proctologista e, ao analisar o menino, ele afirmou que o Emiliano apresentava sintomas de ser vítima de abuso íntimo. Preocupada, a mãe decidiu então buscar outras avaliações para confirmar ou negar se o filho era de fato uma vítima. No dia 29 de abril de 2011, o menino passou em sua primeira consulta com uma psicóloga chamada Letícia Abrego. Ela era muito reconhecida por sua profissão e ainda era docente da Faculdade de Psicologia da Universidade Nacional Autônoma do México. Ou seja, ela era realmente uma das melhores profissionais ali que eles podiam pagar. A psicóloga concluiu que Emiliano apresentava sinais de agressividade e ela, de fato, confirmou que também tinha visto sinais e suspeitava que o menino era vítima de abuso íntimo, violência ou agressão. Ao longo das semanas seguintes, ele foi colocado em uma sala com um ambiente controlado, onde ele conversou com a psicóloga, a Letícia, ao longo de 10 sessões, onde o garoto aos poucos teria revelado para a psicóloga que havia sido submetido a abuso e ele teria afirmado ainda que o pai era o agressor. Em uma clara e compreensiva tentativa de proteger seu filho, já que era claro que o seu marido era uma ameaça, a Mireia então foi atrás de um advogado. Assim, no dia 16 de junho de 2011, acompanhada do advogado Jesus Mora, foi dado entrada então em um processo para averiguação de abuso íntimo em uma denúncia feita ao Ministério Público da capital. Acontece, pessoal, que desde que surgiram as suspeitas dos crimes contra o filho, Mireia manteve segredo do marido. E quando ela finalmente entrou com o processo, o Leopoldo foi totalmente pego de surpresa, ele foi surpreendido com essa situação. Ele prontamente se defendeu das acusações, afirmando que tudo era uma mentira e uma criação da cabeça da esposa dele. Duas semanas depois, em 29 de junho, a Mireia se dirigiu ao hospital psiquiátrico, onde ela foi realizar uma perícia em seu filho. E os resultados dessas análises confirmaram o diagnóstico inicial de que ele era vítima de abuso. Então, esse documento foi anexado como prova do caso. Durante todo esse tempo, Mireia correu atrás do caso do filho enquanto estava grávida, prestes ali a dar à luz às meninas. E isso aconteceu em julho daquele ano, 2011. Logo em seguida, Leopoldo deu entrada no pedido de divórcio e também pediu à guarda do filho Emiliano, já que era muito cedo para tirar também as meninas da mãe, pois elas ainda estavam sendo amamentadas, eram recém-nascidas. O caso foi rapidamente atendido pelo juiz da vara da família, que determinou a princípio que fossem realizadas visitas de convivência de Leopoldo com os filhos e manteve a Mireia com a guarda dos filhos. Em janeiro de 2012, Emiliano foi novamente reavaliado pela psicóloga Letícia e dessa vez ela usou as consultas para tirar as dúvidas processuais se de fato ele tinha sido vítima de abuso ou se só estava repetindo as coisas que a sua mãe orientava que ele dissesse, não é? Isso é conhecido como alienação parental, que é quando um dos pais fala várias coisas mentiras aos filhos a fim de colocar informações falsas sobre a situação em que eles vivem, já que a criança não tem compreensão do certo e do errado, verdadeiro, falso, tipo de coisa, não é? No fim das consultas, a psicóloga concluiu que não havia dúvidas. Emiliano havia sofrido violação do próprio pai. Em abril de 2012, Leopoldo pediu à juíza que autorizasse que ele fosse visitar o filho. Então, para tentar agilizar o processo, a juíza pediu que fosse realizado um laudo pericial no Sistema Nacional de Desenvolvimento Integral da Família, da cidade do México. Esse exame aí deveria ser realizado tanto em Leopoldo quanto em Emiliano. Em julho daquele mesmo ano, já 2012, Leopoldo passou pelos exames que determinaram que era possível que ele tenha sido uma vítima do mesmo tipo de abuso quando ele era criança. E também foi determinado que era muito provável que ele fosse responsável pelo abuso contra o filho. Mas, quando Emiliano passou pelos exames periciais, notaram que ele não parecia estar muito certo do que falava, que não era espontâneo em suas declarações, e por isso eles não conseguiram determinar se ele era ou não uma vítima. Aí começa tudo o embrólio, não é? E devido a essa inconclusão do laudo, foi solicitado então um terceiro teste, mas agora seria focado na Síndrome de Alenação Parental pelo Instituto de Ciências Forenses. E gente, só para vocês entenderem um pouco melhor, todos os laudos que confirmavam que Emiliano tinha sido vítima, tinham sido feitos em clínicas particulares, não vinculadas à justiça, ao fórum, e pagos pela mãe. Então esses outros laudos periciais psicológicos eram necessários e precisaram ser feitos em clínicas determinadas pela juíza, para ter então uma avaliação imparcial, digamos. A primeira sessão foi realizada em 31 de outubro de 2012, na qual foi determinado que Emiliano falava de maneira segura, confiante e era sociável, mesmo falando com pessoas desconhecidas, porém, quando foi necessário conversar com o pai, ele demonstrou indiferença que foi atribuída a falta de convivência com o pai, já há mais de um ano. Quando ele precisou interagir com a mãe, foi observado que ela era muito dominante e que o menino era totalmente submisso a ela. Já separado dos pais e sozinho com a psicóloga, então, foi pedido para que o menino descrevesse o que o pai tinha feito com ele. E a especialista notou que Emiliano usava descrições feitas pela mãe dele para descrever o pai. Era algo do tipo, minha mãe falou, minha mãe disse, minha mãe me contou, sabe? Então, além disso, em nenhum momento ele demonstrou emoções conforme narrava os eventos, e era esperado que ele, ao menos, ficasse recluso, triste, com medo ou apreensivo, não é? Mas ele ficou sério e tranquilo. Com menos de duas horas da primeira sessão, a psicóloga, então, concluiu que não havia sinais de abuso, e sim a síndrome de alienação parental, e sugeriu, então, que fosse realizado a restauração gradual e supervisionada da relação familiar entre pai e filho. Em virtude dessa avaliação, a juíza autorizou que o Leopoldo e o Emiliano frequentassem terapia juntos, com o objetivo de restaurar a relação entre eles, o que teve início em dezembro do mesmo ano. A Mireia ficou arrasada com o que tinha acontecido, com essa determinação, e ela entrou com uma ação contra a juíza do caso, afirmando que a juíza havia passado por cima dos outros dois primeiros laudos, e pediu para que uma nova avaliação do caso fosse feita. Mas, como já explicado, galera, eram avaliações de clínicas não vinculadas à justiça, e por isso, como a clínica que foi determinada pela juíza concluiu que Emiliano não tinha sido violado, o processo contra a juíza foi negado. Durante os meses seguintes em que Leopoldo ia visitar os filhos, ele e Mireia acabaram se encontrando várias vezes, e devido a isso, os dois se envolveram romanticamente e decidiram, pois é, reatar o relacionamento, mas ficando cada um em sua respectiva casa. Eles decidiram, então, interromper o curso do processo de divórcio. Sim, pessoal, a Mireia, mesmo estando convencida de que o cara havia violado o filho dela, decidiu voltar com ele, o que, pelo menos para mim, não faz muito sentido, não é? Diante da nova situação em que voltaram a ser uma família, a Mireia assinou um documento de acordo de custódia compartilhada diante do juiz em 3 de dezembro de 2013. No mesmo documento, Leopoldo comprometeu-se a pagar mensalmente uma pensão para cada um dos filhos. Em fevereiro já de 2014, toda a família foi passar férias na Flórida, nos Estados Unidos. O Emiliano já tinha 7 anos, e as gêmeas estavam com cerca de 4 anos. Aquelas férias foram consideradas perfeitas. Elas se divertiram muito, todos eles, aliás, e eles finalmente acreditavam que tinham se acertado e que tudo ficaria bem dali em diante. Mas, pois é, a felicidade durou pouco. Ainda durante a viagem, a Mireia confrontou Leopoldo, afirmando que uma das menininhas das gêmeas havia dito a ela que o pai tinha a violado. Depois disso, novamente eles voltaram a discutir e não houve mais paz entre eles. E a viagem foi, então, obviamente suspensa e todos voltaram para suas casas novamente. No mesmo dia em que eles chegaram em casa, a Mireia foi até o Ministério Público e a Central de Crimes Ser Íntimos e apresentou uma nova queixa contra Leopoldo. Ela também apresentou denúncias na Comissão de Direitos Humanos na Cidade do México. Mas, dessa vez, ele não ficou esperando, ou seja, ele e o Leopoldo, para ver até onde esse lance ia parar. Ele simplesmente apresentou um recurso no tribunal solicitando a guarda dos três filhos, afirmando que a Mireia estava manipulando os filhos. Da primeira vez, o caso era a favor da Mireia. Porém, dessa vez, o histórico de alienação parental que a gente viu acabou meio que dando uma complicada para ela. Complicou a situação que não ficou nada favorável. Então, em setembro de 2014, houve uma audiência no escritório da nova juíza para que fossem tomados os depoimentos de Emiliano e suas irmãs gêmeas, Arasna e Regina, e todos afirmaram que foram vítimas do pai. Nessa ocasião, Leopoldo, o pai, tinha levado brinquedos e presentes para os filhos e Emiliano pegou esses brinquedos e simplesmente jogou direto no lixo, afirmando que não queria nada que viesse do pai. Nas semanas seguintes, o Leopoldo começou a alegar que a Mireia sofria de desequilíbrio mental e, dessa vez, como prova, ele apresentou os documentos de sua internação de quando ela tinha tentado contra a própria existência. Lembra que eu comentei lá no começo do episódio, por conta da depressão e coisa e tal, que nunca foi tratada de direito? Pois é. Diante disso, o juiz determinou que pai, mãe e filhos fossem submetidos a testes psicológicos que concluíram que os pais exibiam comportamento violento, compulsivo e transtornos de personalidade. Foi salientado ainda que Leopoldo sofria de ansiedade diante da situação de possivelmente perder a sua família, principalmente porque ele alegava inocência diante das alegações, mas ele não conseguia provar isso. O relatório também informou que ele possivelmente sofria de transtorno de sexualidade. Por outro lado, o relatório da Mireia mostrou que ela tinha compulsividade, que ela era imatura e tinha tendências fantasiosas. Também foi concluído que nenhum dos três filhos apresentava sinais de violação íntima, mas que sofriam de conflitos internos familiares, que foram influenciados pela mãe, que foram induzidos a sentir ressentimentos pelo pai, confirmando a tal alienação parental. Com isso, em 12 de dezembro de 2014, a Mireia foi notificada que ela havia perdido a tutela dos filhos e foi obrigada a entregá-los a Leopoldo, mas ela se negou e fugiu para a casa dos pais dela, a Rosa e o Henrique, lá em São Jerônimo, lhe disse. Mas, quando a Mireia era obrigada a enviar as crianças para a casa do pai, para passar o dia com o Leopoldo, ela resolveu colocar na roupa das crianças gravadores escondidos ali para tentar pegar alguma evidência, alguma alegação. E ela também fez filmagens dos filhos quando eles chegavam em casa e contavam sobre os abusos, mas o tiro acabou saindo pela culatra, pessoal. E, na verdade, foi evidenciado que ela ficava sugerindo para os filhos o que eles deveriam falar, o que provou que ela os manipulava. Mas, quando ela percebeu que isso seria ruim para ela, a Mireia procurou um pesquisador especializado em casos de abuso infantil e ela teve a cara de pau de pedir para que ele a ajudasse a manipular as gravações para fazer parecer que as crianças tinham confessado os abusos. E aqui abre margem para a gente pensar um monte de coisa, né? Sei lá, de repente a mulher estava num desespero tão grande, porque imagina você ver seu filho sendo violado pelo próprio pai, um cara muito influente, né? Você não consegue provar nada na justiça, sabe-se Deus porquê. Você, meu, pira, né? Entra em parafuso e começa a pensar nas coisas mais mirabolantes que existem, né? Então, dá até para cogitar essa teoria, mas também não dá para tirar de campo aí a teoria de que talvez ela realmente seja uma pessoa que estivesse precisando ali de algum auxílio, né? Psiquiátrico, psicológico e realmente estava só manipulando os filhos. Por isso que eu falei que o caso é pesado, um embrólio danado, uma acusação seríssima. E com tudo que a gente tem das fontes, eu vou passar aqui para vocês, tá? Mas ainda não acabou, calma. Vai chegar lá no final, daí a gente troca mais uma ideia para tentar perceber o que de fato é verdade ou não nesse caso aqui. Mas continuando aqui, pessoal. Para esse investigador aí, para esse pesquisador particular, era evidente que a Mireia, a mãe, estava mentindo sobre a situação e como ele era dono de uma ONG que cuidava de crianças traumatizadas, esse homem obviamente não gostou nada do que foi pedido a ele e ele se negou, obviamente, a ajudar. Ele ainda afirmou a ela que o que Mireia estava fazendo era algo muito cruel, perverso e errado, que o que ela estava pedindo se enquadrava em um crime, mas ela parecia não entender muito a situação e simplesmente ignorava isso. No início de 2016, ela entrou com uma terceira acusação contra o Leopoldo. Dessa vez, ela afirmou que durante uma das visitas que foram realizadas em lugares públicos e supervisionadas, ele teria ido com a filha até um banheiro e lá teria abusado dela. Uma investigação foi realizada e a menina foi submetida a testes, exames, onde conversou com uma espécie de desenho animado, computadorizado, usado ali para fazer as crianças falarem sobre assuntos que elas não falariam com adultos, por exemplo. E a menina, nessa consulta aí, nesse experimento realizado psicológico, acabou não falando nada demais com esse robozinho aí. Ela simplesmente não disse nada de ruim, algo de ruim contra o pai. Além disso, foi comprovado por imagens que durante a visita de Leopoldo, a menina foi três vezes ao banheiro e em nenhuma delas foi acompanhada do pai. Com isso, galera, essa nova acusação foi negada pelo tribunal, depois de ser provado que ela novamente estava mentindo. Já era dia 25 de fevereiro de 2016, então o juiz determinou que Leopoldo fosse o único a ter a guarda dos filhos e a Mireia foi intimada a entregar as crianças. Em 24 de outubro de 2016, o Leopoldo abriu pela primeira vez um processo contra a Mireia, pois já havia seis meses que ela tinha perdido a guarda, mas ela não tinha entregado ainda os filhos. Ela foi acusada de violência familiar contra os filhos e agentes do Ministério Público de Proteção à Criança e Adolescente compareceram na casa onde ela vivia com as crianças, acompanhados ali de Leopoldo. Porém, ela morava na casa da Rosa e do Henrique, ou seja, os pais dela, não é? E por conta disso, eles foram proibidos, essas pessoas aí do Ministério Público e também o marido, foram proibidos pelo Henrique, o dono da casa, de entrar na residência. Se eles tinham mandado, provavelmente não, né? Mireia e os pais recorreram à Associação de Desenvolvimento Integral de Pessoas Abusadas. Ela deu o seu depoimento a essas pessoas aí dessa instituição e a associação então viu o caso como sendo bullying e perseguição da parte de Leopoldo a ela e eles decidiram então divulgar o caso através dos meios de comunicação pra tentar fazer com que a população pressionasse as autoridades e a reverem o caso, na verdade. Ela deu uma entrevista, ou seja, a Mireia, à imprensa e compareceu ao vivo em um programa de televisão onde ela acusou abertamente o seu ex-marido de estar violando os filhos há cinco anos causando diversos problemas de saúde e psicológicos nas crianças e que Emiliano, inclusive, não comia, não dormia e que tinha dificuldades de se controlar pra fazer suas necessidades mesmo já estando com nove anos de idade. A Mireia também afirmou que tentou por vários meios diante do tribunal provar sua história mas como Leopoldo e toda a sua família vinham de gerações de advogados eles tinham muitos contatos, eram muito influentes eles tinham contatos ali com procuradores, juízes e agentes internos e que ele teria subornado a todas essas pessoas inclusive manipulado as provas e dado uma grana ali pra que os psicólogos do tribunal ocultassem a verdade e jogassem a culpa nela e alterando então todo o caso de abuso pra alienação parental tudo pra que ele conseguisse ter a guarda dos filhos e poder continuar fazendo o que ele fazia pra completar, a Mireia contou até mesmo aquele lance lá de que o Leopoldo também teria sofrido esse tipo de coisa e isso teria sido provocado pelo pai dele e além de tudo isso, pessoal ela estaria sofrendo ameaças de morte de Leopoldo que colocava a vida dela, dos pais dela e também dos filhos em perigo depois de sair da entrevista a Mireia apresentou uma quarta acusação de abuso contra o seu marido com a finalidade de atrasar ao máximo a entrega dos filhos a ele além disso, dessa vez ela tirou os filhos da escola pois acreditava que qualquer pessoa pudesse aparecê-la na escola uma pessoa de confiança do Leopoldo e simplesmente pegar as crianças e se levar embora ela estava simplesmente desesperada e obcecada com a situação toda e isso acabou afetando toda a sua família de maneira catastrófica durante todo o período em que ela se empenhou em processar o marido uma batalha que já durava mais de 5 anos ela basicamente parou de trabalhar sobrevivendo de suas economias e da parte da pensão que o Leopoldo pagou durante algum tempo porém, em algum momento o dinheiro passou a ser escasso e ela então recorreu aos pais, a Rosa e o Henrique que usaram todas as suas economias para custear os advogados e as custas processuais, não é, do caso em uma das ocasiões, pessoal enquanto Henrique, o pai da Mireia, conversava com amigos ele confessou que a situação financeira dele estava em ruínas pois ele havia gastado tudo o que ele tinha para conseguir fazer os desejos da filha já que ela realmente acreditava que o ex-marido ou seja, o ex-genro dele era um homem predador que havia usado e abusado dos netos ele inclusive teve que penhorar patrimônios da família para conseguir mais dinheiro para conseguir ali o básico para que eles pudessem sobreviver mais um tempo e ele tinha a sensação de que Mireia passou a controlá-lo mas ele não conseguia se desvencilhar da situação toda e que estava então, era um desespero total, né pessoal como dá para perceber aí também entrava no jogo toda aquela situação dela já ter feito aquele atentado contra ela mesma isso também começou a pairar no ar novamente veja só, o Henrique foi orientado a procurar então por ajuda psicológica e psiquiátrica porque todos os membros da família urgentemente estavam precisando disso, não é? então no dia 6 de junho de 2017 a juíza pôs fim ao caso e determinou que as crianças ficassem sobre a guarda do pai o Leopoldo ou Vera com o fim do caso então a Mireia não poderia mais recorrer nem abrir outros processos e as crianças seriam tomadas dela à força devastada pela decisão no dia seguinte a Mireia decidiu que daria fim à vida dela e também à dos filhos e quando contou isso aos pais sobre fazer tudo isso, né os dois em vez de né brecarem ela mudarem o foco acabaram meio que apoiando falando inclusive que a ajudariam e também fariam isso contra eles mesmos vejam só pessoal que triste a Rosa e o Henrique escreveram seus testamentos e também deixaram uma carta de despedida falando que haviam tomado um coquetel de pastilhas médicas e que caso alguém os encontrasse com vida era para que a pessoa que tinha encontrado ali, né não levasse para o hospital era para não fazer nada simplesmente se tivesse dar um jeito ali de terminar o que eles começaram inclusive o Henrique teria deixado uma arma ali do lado da cama para essa finalidade no dia 7 de junho de 2017 já por volta das 23 horas Mireia postou uma foto com os filhos nas redes sociais em um tom de despedida mas que foi entendido que era pelo fato né, dela ter que entregar os filhos ao pai depois ela misturou vários tipos de comprimidos sedativos pesados em achocolatados e serviu aos filhos depois que os filhos não respiravam mais ela os colocou cada um deitado em sua cama com uma bíblia e um crucifixo de madeira sobre eles depois a Mireia o Henrique também tomaram esse achocolatado aí e por último a Rosa tomou eles fizeram uma oração e se despediram e se deitaram em suas camas no dia seguinte, 8 de junho um dos irmãos de Mireia tentou entrar em contato com ela várias vezes mas não obteve retorno já no final daquele dia ele ligou para um homem que era de confiança e às vezes prestava serviços para a família ele tinha a chave da casa então foi pedido para que ele fosse até lá verificar se estava tudo bem esse homem entrou na casa da família às 22 horas e ficou espantado quando encontrou a cena de todos os membros deitados em suas camas aparentemente sem vida desesperado ele assonou a polícia local e os membros da família Agras Cortes os policiais notaram que Rosa ainda tinha alguns sinais de vida e ela foi então imediatamente levada ao hospital onde ela ficou internada em estado gravíssimo em coma durante vários dias diante da situação horrível onde vários membros da família estavam sem vida foi cogitado que se tratava de um latrocínio até porque no início eles ainda nem sabiam qual era a causa oficial da morte não sabiam de toda essa história entretanto nenhuma porta ou janela tinha sido arrombada forçada em pouco tempo então a investigação encontrou a carta de despedida e foi descoberto então todo o drama da Mireia Agras Cortes em conseguir ficar com a guarda dos filhos em uma das cartas a Mireia afirmou que preferiria entregar os filhos para Deus a entregá-los a um pai abusador que faria da vida deles um inferno Leopoldo ou Vera só ficou sabendo do ocorrido quando o caso se tornou manchete nas mídias e foi assim que ele descobriu que havia perdido os três filhos ele rapidamente foi ao encontro dos corpos dos filhos mas os irmãos de Mireia Henrique e Miguel já haviam reclamado e se negaram a dizer onde estavam mais uma vez então Leopoldo teve que recorrer à justiça para conseguir ver os filhos pela última vez ele conseguiu contestar os corpos dos filhos e realizou um funeral triplo para eles somente com a família dele sem permitir que a família dela comparecesse no mesmo dia foi realizado o enterro de Mireia e o pai Henrique Rosa ficou internada por mais oito dias na UTI e até finalmente ser estabilizada e conseguir acordar todo mundo tinha esperança de conseguir entender melhor a situação então os investigadores foram até o hospital para interrogá-la assim que ela recobrou ali a consciência não é? e saber se ela tinha corroborado instigado se ela seria ali uma espécie de enfim né estar envolvida em tudo que aconteceu mas fato é que a Rosa alegou que não conseguia se lembrar de nada daquele evento os médicos falaram que ela poderia estar com amnésia como consequência das medicações que ela ingeriu em 26 de junho de 2017 depois de receber a auto hospitalar ela foi chamada para prestar um depoimento na delegacia porém com a ajuda dos dois filhos ela conseguiu uma liminar contra qualquer tipo de processo judicial sobre uma pessoa e com isso ela conseguiu sair na verdade impune do caso desde que o caso ocorreu pessoal diversas ONGs instituições de direito da infância e ativistas dos direitos da mulheres exigiram que uma investigação fosse feita uma investigação mais apurada mas realmente precisa fosse realizada sobre o caso destacando que consideravam ter havido diversas falhas institucionais e omissões no caso pessoal eles quiseram dizer que mesmo sabendo que Mireia tinha problemas de ordem psicológica eles não tomaram as crianças e colocaram as crianças em um abrigo ou sob supervisão de um parente que não fosse ela ou o pai até que todo esse caso fosse finalizado eles também não obrigaram que ela procurasse ajuda médica para tentar tratar esses problemas e mesmo já sendo determinado pelo juiz ela ficou sobre posse das crianças mesmo sem ter a guarda legal havia vários jeitos que teriam evitado essa tragédia mas nada foi feito como vimos certamente um dos casos mais lamentáveis apresentados aqui nos últimos tempos mas eu quero muito ouvir a opinião de vocês o que será que aconteceu nunca saberemos mas é tudo muito estranho as crianças uma hora afirmam que eram abusadas depois mudam de ideia sabe-se lá qual é o poder da influência de uma mãe na mente de uma criança e também de um pai o medo que caso complicado mas é isso pessoal muito obrigado pela sua companhia espero que vocês tenham apreciado nosso trabalho de hoje até o próximo episódio muito